O lobo-guará chegou ao hospital veterinário com fraturas em uma das patas traseiras, anemia e insuficiência renal. Ele foi resgatado depois de ter sido atropelado em uma rodovia e está internado desde o começo da semana. Para salvar a vida do animal silvestre, os médicos veterinários precisaram fazer uma transfusão de sangue, o que só foi possível graças ao apoio do zoológico de Goiânia. A equipe aqui do hospital veterinário acredita que esse lobo-guará é um adulto com aproximadamente 2 anos de idade, um animal muito bonito, ele está aqui tranquilo, não é porque ele está sedado não, é porque ele realmente está bastante debilitado, ele está fraco. Aqui é a bolsa de sangue que ele acabou de receber, isso aí é muito importante nesse processo de recuperação, porque é um animal que foi atropelado, está aqui com fratura na pata e para isso ser corrigido, para ele passar por uma cirurgia, ele tem que estar estabilizado e esse sangue veio de um lobo do zoológico aqui de Goiânia e essas próximas 48 horas são as cruciais, são as mais importantes para os veterinários terem aí a noção de se ele vai ter uma boa recuperação ou não e a gente está aqui acompanhando isso. A gente está torcendo para que ele melhore logo com apenas essa bolsa, para que ele vá para a cirurgia e volte para o Cetas para terminar a recuperação. O Hospital Veterinário, onde o Lobo Guará está, tem parceria com o Centro de Triagem de Animais Silvestres, unidade que acolhe animais resgatados em situação de perigo. Por aqui já passaram outros lobos, tamanduás e a esperança é que em breve esse lobo também volte são e salvo para a natureza. O pessoal do zoo de Goiânia tinha um animal saudável lá e hoje foi feita a doação de sangue para ele, então ele recebeu uma bolsa de sangue, ainda é um quadro muito crítico, ele ainda está muito debilitado. A transfusão de sangue é indicada em casos de anemia e hemorragia, por exemplo. Depois de ser coletado do animal doador, o sangue pode ser imediatamente transferido para o animal doente. O objetivo é aumentar a capacidade de oxigenação do animal debilitado e restabelecer valores normais de proteínas e plaquetas de coagulação. O tratamento do Lobo Guará só é possível graças à Jade. A fêmea de 8 anos de idade está entre os 8 lobos que vivem no zoológico de Goiânia. Chegou por aqui ainda filhote e agora está ajudando a salvar a vida de um companheiro de espécie. A Jade foi sedada para a coleta de 450 mililitros de sangue e poucas horas depois já estava de volta ao recinto onde vive, se alimentando e interagindo com outros lobos. Esse trabalho em parceria, juntamente com o Ibama, Setas e o zoológico, possibilita a gente proporcionar o que há de melhor, que é cuidar e principalmente proporcionar um bem-estar para o animal. A boa notícia é que caso o lobo atropelado precise de mais sangue, o zoológico vai conseguir uma nova doação. A gente fica muito feliz de poder contribuir dessa forma também. Então caso esse animal precise de mais uma bolsa, isso aí vai ser feito aqui pelo zoológico para que a gente possa conseguir recuperar esse animal e a clínica com o trabalho muito bom que ela vem fazendo, que esse animal se recupere prontamente.